Vamos dar os dois nesse conto, Felipe. Vai, vai. Pode ativar. Não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Fechou na gente. Fechou na gente. Fechou na gente. Ah, ele que se foda ali. Deixa ele. Calma aí. Bota a cara não. Deixa a cara. Deixa que o cabo acaba tá... tá bonicado ali, meu irmão. Tomou um de 24. Ó, tá fugindo. Deixa eu ver. É, nós é mais... Mesmo se vira perto da frente, ele vai... não tá safe. Ó, os cabos atletando ali. Ó, os cabos atletando ali. Deitei um. Pega o Batman. O Batman. Eu não sei se é o Batman. É o cavaleiro da lua, cara. É o cavaleiro da lua branco. É o Batman branco. Boa. Finalizei ele. Ó, o Batman tá ali ainda, hein. Vai sair dali. Eu acho que ele vai sair ali, ó. Presta atenção, presta atenção. Boa. Pegou, bora, Felipe. Bora, pegou, pegou. O caba tá... Vou arrumar minha kill, viado. Acho que vou levar um dano aqui. Não, levei, não. Ó, os cabos caindo ali, ó. Foi pra trás da colina. Ah, roubaram minha kill. Caralho, eu tomei... eu tomei dano, cara. Ai! Ai, Ingrid! Ingrid! Puta merda, Felipe. Cadê você, minha? Matei. Nossa senhora, quase morri. Tem cura em viado, tem cura em viado. Tem não, tem não. Zé, tamo na merda, Zé. Tamo na merda. Eu tô com a fenda, Zé. Tamo na merda. Cura agora. Temos que achar a cura aqui. É a gente e uma dupla, eu acho. Se bem que eu acho que tem um cara solo. É, a gente e uma dupla. O cara tá dourado ali no 4? Cara, temos que pegar um drop. Temos que pegar um drop. Será que dá pra pegar um drop? Deixa eu ver aqui. Ó, tem bandagem aqui, ó. Boa, boa, boa. Os caras tão achando a gente, cara. Mando aí, mando aí, mando aí. Puta merda! O safe tá vindo, Felipe. O safe tá vindo, Felipe. Calma aí, calma aí, calma aí. Olha essa merda aí. Peste, não! É contigo, cara. É contigo. Eu não sabia, velho. Eu não sabia que eu tava com pouca vida assim. Eu fui ver depois. É contigo, velho. São três solo, meu irmão. São três solo. Eu tô vendo ali os caras já. Fodeu. Pega esse maluco aí. 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 Ah, o cara é o Batman. O cara é o Batman. O cara é o Batman. Eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo nada. É sobre-giba! Eita, peixe. É um maluco. Presta atenção, guiada aí. Atrás de vocês. Não! Está na 6, está na 6. Ele vai ter que tecer. Pega top! Pega pump! Aqui é o velho aguarda, rapaz! Tem que respeitar, meu irmão. Segura a gente! Porra, de primeira, caralho! De primeira! Porra! Vamos ver! O trabalho detém é o po这里! É uma Brice!